Eu tenho 17 anos, sou filha única e me mudei da casa dos meus pais mais ou menos há uns 3 meses, para fazer faculdade em outra cidade. Ai, está sendo uma experiência incrível morar sozinha e ter a minha independência. O problema é a minha mãe. Ela quer contato todo dia e se eu não ligo, ela faz aquela chantagem emocional. Diz que eu não estou nem aí para ela, que depois que eu me mudei eu me esqueci dela. Ah, se depender da minha mãe, eu tenho que ligar todo dia mais de uma vez. Mas com essa rotina que eu levo, não dá. Também eu não quero. Eu não acho necessário esse contato constante. Eu estou ficando bem estressada com essa carência dela comigo. Isso me sufoca. Eu até perguntei para as minhas amigas se as mães delas são assim também. E todas disseram que não. Se for pensar racionalmente, eu acho que esse é um problema da minha mãe. Que ela precisa resolver isso com ela mesma. Mas por outro lado, né? Eu também sinto culpa, sabe? Eu sou filha única dela. Sei que ela está sofrendo muito com a minha mudança. Pusta eu dar um pouquinho de atenção? Será que eu não estou exagerando na falta de paciência? Será que eu não estou sendo ingrata mesmo? Sabe quando a mãe quer saber de todos os detalhes da vida do filho? Eu queria muito que ela entendesse que o fato de eu não falar com ela sempre não significa que eu não amo, mas com todas essas cobranças de afeto eu estou cada vez com menos vontade de falar com ela. Cada vez mais parece que eu estou só lá cumprindo uma obrigação. Não é fácil, viu? Eu não sei mais o que eu vou fazer com o meu filho. Será que ele viu que eu estava chorando? Que bárbaro. Isso é demais. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Hum... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Estida. Do Laboratório Inteligência de Vida. LIV, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que, com certeza, você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Oi, gente. Como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Sinto que lá vem história. Quero aproveitar para agradecer a companhia de vocês. A gente tem recebido muito carinho, um retorno bacana, comentários que chegam. Eles são super importantes para a gente continuar se nutrindo, se questionando e trazendo mais questões para cá. Mas eu não vou trazer hoje o tema que a gente vai trabalhar, porque eu quero passar essa bola para a Joana, que desde que ela leu a história da semana, eu acho que bateu diferente para ela. Já vou chamar a Jojo para começar a introdução do papo de hoje. Oi, Rê. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. A gente está muito feliz com esse retorno mesmo, como a Rê disse. E eu sei que eu vou hoje praticamente comprar uma briga, né, Rê? A Rê está rindo aqui, porque desde que eu li a história, eu me identifiquei com uma dor dessa narrativa, né? Porque eu também sou filha única. A Rê também é filha única, tá? E o quão é difícil, porque desde que eu moro sozinha já há um tempo, eu fico com essa dificuldade de equilibrar esse prato, né? De estar presente e continuar uma relação muito linda que eu tenho com a minha mãe, muito querida que eu tenho com a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, seguir a minha vida. Ter o meu tempo e até o fato de eu não estar na casa dela faz com que eu sinta que, às vezes, é difícil para ela entender o meu tempo das coisas. Desde o tempo do meu trabalho, o tempo das minhas outras relações. Então, eu me identifiquei muito, porque a gente fala muito desse síndrome do ninho vazio pela perspectiva das famílias, né? Dos responsáveis que os filhos saem de casa. Mas eu achei muito bom que a narrativa foi também pela percepção da filha, né? Que também tem questões com essa separação, com essa dificuldade de lidar com essa presença e com essa ausência. E o assunto de hoje, para a gente que é psicólogo, a gente sabe que é um assunto muito recorrente nos consultórios de todos os psicólogos que a gente conhece, né? Que é sobre a solidão na relação parental. E aqui a gente está falando de todo mundo, né? Por isso que é tão legal a gente ter começado pela história de uma filha. Porque essa solidão não se dá só na relação da mãe com o filho. Também diz do filho com os pais, diz entre os responsáveis, da comunidade, né? Que envolve essas pessoas que compõem uma família. Acho que toca em todo mundo que pode estar ouvindo a gente. Então, no final, o que a gente está dizendo é que, apesar de estarmos falando de uma união de pessoas, né? De família, a gente está falando pelo menos de duas ou mais pessoas, a solidão pode estar presente. Existe solidão mesmo a gente estando rodeado de gente. E para cada membro da família, essa solidão vai bater de uma forma diferente. A gente também ouve muito mães, pais, assim que têm o filho, né? Também de uma solidão, de um afastamento social. Os amigos e amigas não estarem mais presentes como estavam antes. Então, a solidão, na verdade, a gente está falando ali tanto de uma questão presencial mesmo, mas também de uma sensação. Às vezes, a gente está do lado de alguém, mas se sente sozinho. É, e essa sensação, ela pode crescer de tal forma que ela pode virar até um adoecimento crônico, né, Ri? Não à toa, a gente tem relatos crescentes de mulheres que passaram por puerpérios muito difíceis, e não que antes elas não passavam, mas agora a gente está podendo falar mais sobre isso, né? E outras que chegam até a relatar níveis mais intensos, como o baby blues ou até a depressão pós-parto. Então, voltando à história, essa sensação de solidão, ela não tem hora para aparecer, né? Ela pode aparecer assim que essa criança nasce, mas ela também pode aparecer lá para os 17 anos, quando essa pessoa está deixando a casa, né? Ou ela pode acompanhar toda essa trajetória na relação familiar. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque esse dado está aí e a gente precisa dar conta dele, né? Falando em solidão, a gente não quer estar sozinha. Então, a gente trouxe uma pessoa que fala muito sobre solidão também, fala de uma maneira que a gente gosta de poder trazer de uma forma acessível temas que são tão complexos. Para falar desse tema, a gente trouxe uma especialista que, quando era uma aluna, ela contou para a gente que ela era muito dedicada aos livros e amada pelos professores, quando ela era aluna criança, porque ela foi contando uma história aí da crescente dela. Então, quando ela era criança, ela era muito dedicada aos livros, ela tinha essa preocupação de como os professores olhavam para ela. Quando ela foi crescendo, virando adolescente, ela sentiu que aquela fama de nerd não pegava tão bem, então ela se esforçava para não ficar tão CDF, assim. Na graduação, ela era inibida ainda, mas nem se imaginava poder ser professora, que, querendo ou não, é um lugar de destaque. E hoje, sendo professora, ela é uma consumidora voraz, uma estudiosa, assim, que, na verdade, sempre acompanhou essa vida dela e essa vontade de querer aprender e compartilhar isso está muito forte no trabalho dela hoje, que é a nossa querida Ana Sui, que é psicanalista, escritora, professora universitária e acho que uma eterna aprendiz. Ela é autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e Não Pise no Meu Vazio. Muito bem-vinda, Ana. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. Ana, obrigada a você. A gente acompanha muito o seu trabalho. Acho que todo mundo aqui já compartilhou algum post seu e bateu fundo quando a gente leu. Então, que bom que você existe, que bom que você está trazendo essas temáticas aí, de maneira, como a gente falou, tão acessível, né? Nessa plataforma até, que é o Instagram. Então, já fica aí a dica pra todo mundo seguir a Ana, porque tem uns posts que dão aquela mexida, a gente precisa desligar o celular e pensar um pouquinho. E quem faz análise, levar pra análise depois, né? Mas é bom que os posts falando em solidão, aí você vê tanta gente curtindo, você fala, ah, não estou tão sozinha. Não estou tão sozinha. Os comentários ajudam. Ana, então vamos começar do começo. Já que esse é um tema tão importante, a gente trouxe você pra falar sobre ele, como que você define a solidão? Eu, tendo a pensar, que não existe uma única definição pra solidão, porque cada um de nós tem uma relação complexa e variada com isso. Como vocês colocaram na fala já, tem uma certa relação com o número de pessoas que está ao redor, e tem também uma certa relação com o sentimento de solidão. Mas acho que a gente pode dizer, pra começar a conversa, que a solidão não é uma opção na nossa vida. Ela é estrutural. Nós nascemos sozinhos, sozinhos nesse sentido, desamparados numa condição de uma dependência em relação a um outro ser humano, que ela é absoluta. Então, o bebê humano nasce antes de estar pronto pra vida, ou ele encontra alguém que vai estar disposto a dar uma certa continuidade na gestação, de alguma maneira, ou não vai haver vida. Então, de alguma maneira, essa condição de desamparo, ela fica marcada em cada um de nós, e cada um de nós vai encontrar mais ou menos recursos pra lapidar isso, e vai encontrar uma certa positividade, alguma relação mais interessante, mais frutífera com isso, ou não. E isso pode vir a se transformar em sofrimentos, em quadros de tristezas muito profundas, em estados depressivos. Mas o que eu acho que é importante destacar, e por isso que eu comecei falando dessa experiência de pluralidade, com o tema da solidão, é que não é uma coisa ou outra. São várias camadas, várias nuances disso, e às vezes até ao mesmo tempo. Ou seja, essa tentativa de definição só vai nos engessar aqui numa conversa, acho que é importante trazer essas camadas, porque a experiência realmente vai ser única. Mas, de uma forma ou de outra, existe aí um, que você também pontuou, que esse sentimento de solidão, que é ter uma coisa, de eu querer me afastar, isso diz de um tipo de solidão, mas que tem gente que até tem prazer, gozo também de estar sozinho, mas que é diferente do sentimento de solidão, quando esse sentimento, ele é um sofrimento. Um sofrimento que pode desencadear pela intensidade, pela frequência, pelo prejuízo que começa a causar, um transtorno. E aí, a gente queria entender, se existe essa mensuração pra você, quando é que esse sentimento de solidão vira algo mais perigoso, no sentido de um adoecimento mesmo? Eu acho que a gente entra e sai nessa sensação de desamparo. Então, ainda que alguém tenha uma relação frutífera com a solidão, vou dizer assim, nome próprio, né, por mim, eu que escrevo, preciso de solidão pra poder escrever. Isso não quer dizer nem necessariamente que eu preciso estar sozinha, embora frequentemente sim, mas eu preciso de uma relação com a minha solidão, que na verdade é a porta pro meu mundo interno pra que eu possa transformar isso em palavras, né? Então, eu considero que eu tenho uma boa relação com a solidão de alguma maneira. Por outro lado, isso não quer dizer que eu não me angustie, não me entristeça, não me sinta desamparada muitas vezes, né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra, mas a gente vai entender como sendo alguma coisa que talvez a gente possa usar essa palavra, saudável, quando a gente entra e sai disso. Agora, quando a gente entra nessa sensação de desamparo, nessa tristeza que pode ser muito tenebrosa e não sai disso, aí vale pedir ajuda pra poder transitar em relação a isso, porque existe uma coisa que a gente coloca no mesmo balaio que é a solidão, que é a tristeza, que é o isolamento e que, às vezes, tem a ver com uma defesa da pessoa pra não acessar um certo sentimento de solidão. Porque essa solidão, que eu faço uma certa defesa, até, né, especialmente aí nesse livro A gente mira no amor acerta na solidão, ela tem relação não com a invitação do contato com o outro. Ah, já que todos somos sozinhos de alguma maneira, então eu nem vou tentar me encontrar com outra pessoa, eu nem vou tentar dizer, nem vou tentar conversar, porque, afinal de contas, tá todo mundo sozinho no mundo. Não é dessa posição cínica que se trata, mas é a solidão como o resto do encontro com o outro. Então, ainda que a gente tenha bons encontros com o outro, ainda que a gente encontra uma certa reciprocidade nas nossas relações, ainda assim, o outro continua sendo o outro, eu continuo sendo separado do outro e a gente continua tendo uma certa relação com essa solidão. Isso não é, isso é diferente, então, do desamparo e isso é diferente de, do isolamento onde eu evito essa sensação. É, nesse lugar que talvez exista dificuldade na história é entender que eu sou separado do outro, principalmente quando você fala de relação mãe, pai, né, avó, sei lá, e os filhos, né, poder se entender separado, né. É, e até pensando um pouco para além da história, né, fazendo uma conexão com ela, mas a gente não tem essa profundidade de entender sobre esse recorte da história, eu também penso muito nessa relação paternal, quando o filho vem num lugar de preencher uma lacuna, essa ideia de ter filho porque eu tenho um vazio, e como que isso vai acompanhar a história dessa família, porque no meio dessa relação tem muita idealização, e a dificuldade que se tem depois de se fazer uma separação, né, porque em algum momento essa cola vai ser importante, mas a gente conseguir fazer essa separação ao longo da vida é muito importante, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, Ana, quais são essas consequências emocionais para a família, né, que coloca o filho nesse lugar de vazio, quanto para o próprio filho que é colocado nesse lugar ao longo da vida, de preenchimento de algo, essa lacuna que estava posta, né, para esses responsáveis na hora de decidir ter filho. É uma grande, é muito complexo essa modalidade de amor, digamos, ah, bom, todas são, né, porque não é complexo, não são as amorosas, e justamente porque a gente se relaciona com as pessoas em espelho, né, então a gente tende a colocar o outro tal como se o outro fosse uma versão de mim mesmo, isso em certa medida é necessário, né, porque senão o mundo fica absolutamente caótico e ameaçador para nós, mas em certa medida a gente vai precisando fazer furos nisso, e acho que a relação entre pais, né, pais e mães e filhos é a relação onde isso aparece de uma maneira mais delicada, porque os pais tendem a colocar o narcisismo já abandonado nos filhos, né, então isso é uma tese do Freud, quando ele vai escrever um texto que se chama Introdução ao Narcisismo, ele diz o seguinte, que a criança, ela tem uma relação de amor com a sua própria imagem, que vai ser efeito do amor dos seus pais por ela, então o primeiro tipo de narcisismo é esse amor que a criança tem pela própria imagem, que é um amor idealizado, porque os pais não amam a criança apenas pelo que ela é, porque ela não é exatamente alguma coisa, né, quando ela chega no mundo, mas o que os pais amam são o seu ideal de filho, o seu ideal de criança, que tem a ver com a criança que eles também pensavam ser em algum momento e se as coisas funcionam bem, essa criança depois vai se descolando dessa identificação com o amor idealizado dos pais em relação a ela e ela vai entrando em contato com uma certa angústia, porque num primeiro momento a gente acha que a gente é aquilo que os nossos pais dizem pra gente, que nós somos e num espectro positivo isso tende a ser bom, assim, em termos práticos, você fala pra criança quem é o amor da mamãe, quem é o amor da minha vida, a criança ela vai dizer sou eu, ela não tem dúvida quando ela tá nesse narcisismo primeiro, né? Ela sabe que ela é o amor da vida do outro, mas isso dá uma certa segurança, uma certa autoestima pra ela que às vezes é até arriscada, mas se as coisas andam bem, ela vai se deparando depois que a mamãe tem outros amores, papai também tem outras coisas a fazer da vida, que eu não sou tudo pro outro, então se eu não sou tudo pro outro, quem sou eu, o que é que eu tô fazendo aqui, então tem uma certa angústia, algum nível de sofrimento, mas que vai se traduzir por efeitos de liberdade, porque então, se eu não sou tudo para o outro, o que é que me interessa nesse mundo? Essa passagem do narcisismo primário pro narcisismo secundário, ou seja, essa passagem de se identificar aquilo que o outro fala que nós somos, há uma certa desidentificação disso pra eu ver qual que é o meu rolê na vida mesmo, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que me interessa, ela não vai se dar por completo e por definitivo, e a gente fica atualizando isso, na relação com os pais, na relação com os amigos, na relação com os professores, na relação com o trabalho, na relação com os outros amores, o tempo todo, porque tem alguma coisa disso que a gente não tem como se separar por completo do outro, não é como se, ah, eu queria não me importar com o que os outros pensam, eu queria fazer o que eu quisesse sem me importar, né, mas não se trata disso, porque nós somos seres de relação com o outro, nós somos seres sociais, nós somos seres que precisa existir a partir do olhar do outro, até porque o outro, no primeiro momento, ele tá fora mesmo, mas, ele vai se constituindo cada vez mais como uma relação que a gente tem com a gente mesmo, então, muitas vezes, a gente tá se preocupando com o que os outros pensam, digamos, ou com o que meu pai pensa, com o que minha mãe pensa, mas, na verdade, esse outro, esse pai, essa mãe, é uma versão de mim mesmo, eu me olho através do que eu suponho que é o olhar da minha mãe, o olhar do meu pai, então, os pais, eles têm essa posição muito privilegiada na nossa vida, da qual depois a gente nunca mais vai se separar por completo. É que, você falando, a gente pensando em nós mesmos, é tipo, ah, acho que eu vou sair daqui pra terapia de novo, mas a gente tem uma coisa desse lugar, quando você fala assim, ah, quem é o amor da minha vida, né, a criança vai se entendendo e se reconhecendo que tem um lugar no mundo, primeiro, por essa primeira experiência, né, de muita, muito grude, de muita cola, mas também, e aí, voltando um pouco nesse assunto, a mãe, né, ou o pai, ou quem tá cuidando da criança, se sente também nesse lugar de preenchimento que assim, aquela criança depende inteiramente de mim, né, eu também sou tudo pra ela, né, ela é tudo pra mim, mas eu também sou tudo pra ela, então acho que tem uma experiência aí de muito prazer, de, nossa, eu sou, de repente, o mundo dessa criança, e aí, abrir mão desse, desse momento, né, é muito doloroso, acho que não à toa a gente vê, acho que os primeiros momentos de, aí, vocês estão ouvindo a gente, como é que foi, ou como é que tem sido, por exemplo, a experiência de colocar a criança na escola pela primeira vez, às vezes a mãe e o pai choram mais do que a própria criança, e é uma sensação de abandono, de desamparo, e aí, acho que de solidão, porque, no final das contas, a escolha parece que, né, porque a gente também vive uma educação que é mais privada, né, a escolha do pai e da mãe, sou eu que tô escolhendo colocar meu filho lá na escola, enfim. É, essa educação que parece única, exclusivamente, responsabilidade dos próprios, da própria família, e a gente também, um pouco, nesse contexto que a gente vive, essa dificuldade de tornar isso mais público, também, acho que conversa muito com isso que, tanto você, Rê, quanto a Ana, falaram, mas eu queria trazer um ponto, já que a gente tá falando, né, dessa sensação que vem tanto da própria criança, né, quanto nessa relação da família, eu queria fazer um recorte mais específico das mulheres, né, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre elas, porque a gente vive não só uma questão que é subjetiva, como também uma questão que é fisiológica, né, tem os nossos hormônios envolvidos também nessa fase, a gente trouxe um pouco esse recorte sobre o puerpério, sobre a depressão pós-parto, e eu queria te ouvir um pouco falar sobre essa fase específica, né, onde as mulheres relatam se sentir muito isoladas, uma solidão que elas sentem muito profunda, assim, do mundo para com elas, né, assim, de uma sensação de eu tinha tudo e essa criança nasce e eu me sinto muito sozinha nessa experiência, até por um lugar da gente poder acolher, né, assim, mães que estão vivendo essa fase, mas também mães que passaram por isso e tem até hoje dificuldade de elaborar um pouco o que que foi essa passagem, né, por esse puerpério, por essa chegada de uma criança na vida dessa mãe também. Eu dizia, né, que a gente nunca termina de fazer isso e fica se atualizando, mas eu acho que isso se atualiza de uma maneira muito radical justamente quando chega um bebê e aí, nesse caso, a gente está falando chega um bebê no sentido fisiológico também, porque, enfim, o bebê pode chegar de vários modos, mas o bebê que chega, ele não é o bebê que era o esperado, né, porque o bebê esperado é uma atualização narcísica, então tem a ver com o bebê esperado que vai fazer a mãe esperada chegar e isso tem relação com a relação que uma mulher tem com a sua mãe, né, então ela enquanto filha, porque na construção da feminilidade, cada uma de nós faz uma certa idealização do que é mãe, do que é uma mulher, a partir da mãe que teve, né, com uma certa correção do que eu gostaria que ela fosse, ela não pode ser, então vou ser eu, alguma coisa nesse sentido, então o bebê esperado, ele é esse bebê que traria essa correção para o meu narcisismo, faria esse filtro, no entanto, o bebê que chega é o bebê que chega, então, tornar-se mãe, não só mãe, tornar-se pai também, mas aí a gente está falando das mulheres que têm uma experiência de corpo com isso, que passa por outras vias, também é elaborar um luto pela criança que não veio, porque a que veio é outra que precisa ser adotada, e aí a gente tem uma adoção da criança, então, ainda que seja um filho biológico, isso é para o seu adotor, quem vai propor que todos os filhos sejam adotados, inclusive os biológicos, foi uma psicanalista francesa, e junto com isso, a gente tem uma experiência de vazio, corpórea, por vezes, porque é literalmente um vazio, tinha alguma coisa lá, já não tem, ainda tem a camada, que muitas mulheres sentem isso, que é o de repente eu não existo mais, então, a mulher gestante, ela estava lá sendo mimada, cuidada, fazendo exames de sangue, e tendo o seu corpo cuidado, e se eu me mando a mão na barriga, e você está linda, e mimando, você é o centro, né, apesar daquela barriga, os hormônios, né, deixando, iluminando, aquele dor, e aí, de repente, porque o filho sai de repente mesmo, né, não tem mais nada daquilo, e aí, não só a preocupação dela é deslocada para o bebê, essas coisas vão bem, como também a preocupação de todo mundo vai para o bebê, ela perde o nome, né, porque ela passa a ser mãe, e ela é tratada assim, mãezinha, o que que você quer mãezinha, né, por vezes ela perde o nome, ela vira mãe, do fulano, mãe, da fulana, e junto com isso, para se tornar mãe, ela precisa se identificar com aquele bebê, então, a experiência inconsciente que ela tem de ter sido um bebê, precisa aparecer para ela se identificar com o bebê e acolher com aquilo, então, é como se ela também fosse recém-nascida, de alguma maneira, ali, só que, cadê a mãe? A mãe é ela mesma, então, é como se, cadê a mãe desse bebê, né, os dois bebês, e ela teria que ser a mãe dos dois bebês, daí, a grande importância da rede de apoio, da presença ali do pai dessa criança, da mãe dela, né, da aldeia, que em tese nós precisaríamos ter para que a gente possa cuidar bem das nossas crianças, né, das nossas pessoas, dos nossos humanos, no entanto, aí, especialmente, no nosso cenário individualista, não aparece isso, né, então, cada um que cuide dos seus problemas, toma-se isso uma certa camada de machismo, por vezes, né, que é, assim, bom, não quis ser mãe, agora eu sei que aguente, soma-se a isso ainda, a esse cenário pandêmico, né, que vocês estavam trazendo, e onde a gente teve muita mãe, muitas famílias desamparadas ali, completamente sozinhas, identificadas com esse desamparo do bebê, e que, com certeza, isso tem efeitos aí a longo prazo, a médio e longo prazo, e a gente precisa cuidar disso. Eu acho que o que você está falando, né, Ana, me deu essa sensação, né, você vai falando, a gente vai quase vivendo essa narrativa com você, né, e é uma sensação dessa solidão de si, né, assim, que é muito dura também, né, eu não consegui mais me encontrar também, e como você começou se apresentando na primeira pergunta que a gente trouxe essa ideia, se é possível definir a solidão, e a gente falar até de um lugar saudável disso, do quanto essa família, e muitas vezes especialmente essa mãe, com uma dificuldade de projetar em que momento que ela vai poder ter essa solidão saudável dela com ela mesma, né, porque a gente está o tempo todo na atenção para o outro agora, né, os relatos doloridos que a gente ouve, é isso, é esse tempo que eu não consegui no banheiro, né, assim, então se a gente está falando sobre uma solidão saudável da escrita, é quem dirá uma solidão saudável de necessidades básicas, né, assim, que é a ida no banheiro, o banho um pouco mais alongado, como que isso se apresenta na vida das pessoas, assim, que essa criança chega efetivamente, né, assim, e o quanto isso está presente mesmo nesse início dessa relação, assim, né, que é cheia de ambivalência, né. Não, e tem, você falou dessa coisa de não ter tempo para si, né, às vezes tem uma cobrança dos outros, sabe, aí a mãe vai sair sozinha, a pessoa pergunta, cadê seu filho? Ou tem uma criança chorando, cadê a mãe dessa criança? Né, como se as outras pessoas também não pudessem ajudar e aquela criança ela não fizesse parte da sociedade, assim, né, a criança faz parte de uma família de alguém, ela não faz parte desse cuidado coletivo, né, então sobra para a mãe ou para o pai, espero que sobre para os pais também, e a gente pode falar também da solidão deles, que talvez eles se comuniquem menos, né, por uma questão de gênero ainda, por uma questão do machismo estrutural que a gente vive, ainda a gente tem uma rede de mães que vivem muito essa solidão, mas por outro lado conseguem falar sobre ela e talvez os homens tenham mais dificuldade de poder falar ou cuidar dessa solidão, não sei se você tem essa percepção, Ana. Ah, com certeza, né, acho que isso vem mudando, mas esse é o cenário de fato, né, acho que a diferença do que é a solidão para um, do que é a solidão para o outro, do que é o laço mesmo com o outro para um, para o outro, também são coisas que vão, inclusive aparecer quando chega o bebê, o casal que estava ali, ele também se desencontra, porque aquela forma que eles tinham de lidar um com o outro já não vai funcionar, vai precisar ser revista, então cada um fica sozinho, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto homem, na relação com o parceiro, com a parceira, mas tem esse fato, né, que a Renata coloca, que as mulheres, elas têm, nós mulheres, né, temos o hábito de ter conversa sobre o nosso mundo interno, então é muito comum nos grupos de amigas falar-se sobre tudo, né, uma coisa que até se brinca com isso, né, quando as mulheres mudam de assunto muito rapidamente, ou nem mudam de assunto, falam ao mesmo tempo de cinco coisas diferentes, e todo mundo acompanha ali, né, mas de uma maneira geral, é validado as mulheres nesse lugar de poder falar das suas faltas, de poder falar dos seus sofrimentos, de ter uma certa relação com um sofrimento que é reconhecido e que é endereçado a um outro, enquanto que para os homens essa porta, ela está mais enterrada, então, nos grupos de conversas, de homens, de uma maneira geral também, é claro, estou generalizando aqui, pouco se fala sobre o sofrimento, né, o que eles fazem muitas vezes é falar sobre as conquistas, ou tirar sarra um do outro, né, então são as piadas e tudo mais, e aí, e que na verdade é uma tentativa de falar de sofrimento, de falar da falta, né, mas quando a gente fala em tom de piada, já está melhor, né, então, quando está no olho do furacão mesmo, costuma ser mais difícil, então, não por acaso, né, os homens, às vezes, eles precisam procurar ajuda para falar disso profissional, por vezes, é muito mais difícil para um homem buscar uma ajuda profissional para falar disso do que para as mulheres, ou então, eles buscam as mulheres muitas vezes para conversar, e às vezes, assim, a parceira, ele está passando por um momento muito complicado, como ele, eles estão se desencontrando, não buscam outra pessoa para falar, né, alguns vão ter uma amiga, uma mãe, alguma coisa, mas tantos outros não vão e silencia, e aí, né, a gente sabe que aquilo que a gente silencia, então, né, não é fazer silêncio, silenciar mesmo, assim, né, isso retorna em modalidades de sofrimento que às vezes aparecem no corpo, às vezes aparecem com afastamentos, né, então, isso pode ter problemas bastante complicados aí, né, médio e longo prazo. Ana, a gente tem essas conversas aqui no podcast, a gente sempre fica na dúvida se a gente tem uma representatividade desses homens, inclusive, escutando a gente aqui, né, e aí, puxando um pouco essa ideia da comunicação e também já falando, talvez, de uma idade um pouco mais avançada, né, nessa relação paternal, a gente focou muito nessa primeira infância, né, nessa chegada da criança, mas a gente ficou pensando muito assim, se, para muitas famílias, essa comunicação, entre, né, responsáveis e filhos, se dá de maneira muito unidirecional, assim, né, então, é a família anunciando o que deve e o que não deve ser feito para o filho e poucas vezes a gente tem um diálogo que vai e volta, né, assim, que é essa via de mão dupla. Você acha que essa ausência de troca e de comunicação pode contribuir para que esse filho se sinta solitário, que essa solidão se dê também numa perspectiva da criança? Qual é a relação do diálogo ou do não diálogo com a solidão? Num primeiro momento, que é isso que a gente está falando, a criança precisa se sentir ligada, né, com essa cola que você estava falando, né, Joana, a criança precisa dessa cola, sentir que faz parte da família, que os pais representam o que ela fala, que escolhem bem as coisas para ela e tudo mais, mas, na medida em que essa criança vai crescendo, ela vai precisando se deparar com uma solidão de uma maneira cada vez mais íntima, porque a gente precisa sair de casa, né, a gente precisa se separar dos pais, a gente precisa cuidar cada um da vida por outras vias que não sejam pelas vias parentais, né, e isso não quer dizer que se precise romper, né, então, se separar não é o mesmo que romper, se separar por vezes é a condição para não romper, né, e às vezes romper é efeito da dificuldade de separação, então, poder falar das diferenças, das estranhezas, das discordâncias, faz parte desse trabalho de separação que é um trabalho de amor, né, porque os pais precisam se separar da criança, a criança precisa se separar dos pais, adolescência é o momento em que isso chega com os dois pés na porta, em geral, e isso vem de uma maneira muito radical com uma certa decepção, né, porque o adolescente ele vai se deparando com uma frustração que às vezes é como assim, ah, fui enganado, pensei que os meus pais eram os grandes detentores do saber, que faziam as melhores escolhas, que era o meu super-herói, minha super-heroína, e aí o adolescente se depara com a mulher que a mãe é o pai, o homem que o pai é, e são só pessoas no mundo perdidas, e isso tem uma certa importância, claro, porque é preciso se deparar com a falta no outro, para que ele possa se autorizar a também falhar, a também poder fazer suas apostas, ainda que não sejam, aliás, só se pode fazer apostas se a gente não tiver garantia, né, e possa investir nas suas escolhas, e possa fazer laços fora de casa, investir neles, quando isso não acontece, é que é muito problemático, porque aí a gente tem um adolescente que fica grudado nos pais, grudado na formação das escolhas familiares, e sem se autorizar a ter uma certa relação com sua solidão, que o lança nas escolhas fora da família, né. Mas é muito angustiante, né, a gente acompanha isso com os adolescentes, a gente acompanha muitas escolas falando sobre essa angústia, nessa fase, que aí também com essa ruptura, com essa frustração do que que é esse ideal da família, né, de quem os pais são, tem uma, acho que uma busca desenfreada também pra se conectar com outras pessoas, às vezes é um bando de amigo, e hoje acho que tá com uma dificuldade talvez maior, e acho que isso vem com uma pergunta que a gente quer fazer pra você, que é, nessa, acho que nessa busca desenfreada por conexões, atravessado por esse mundo digital, às vezes a sensação é de que eu realmente tô conectado com um monte de gente, e eu não estou rodeada de muita gente, eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho 100 mil amigos na minha rede social, mas não necessariamente essa angústia, essa sensação de solidão, ela é apaziguada, então acho que na adolescência talvez isso fique mais forte, você acha que com o aumento do uso dessas redes, com a internet, todo mundo conectado, a sensação de solidão, ela tá mais evidente, ela tá mais forte? É, só fazendo um parênteses, eu lembro na minha adolescência a rede social era o Facebook, assim, o Orkut que passou por Facebook ali, e eu lembro do meu pai, assim, essa coisa geracional, dele olhando e falando assim, como é que você tem, sei lá, mil amigos, eu não lembro, mas era uma coisa assim, mil amigos no Facebook, ninguém tem mil amigos, quem são seus amigos? De verdade, né, assim, eu lembro dele me fazendo essa provocação e até hoje isso às vezes volta na minha cabeça, assim, essa sensação na adolescência de você ter uma rede social que tá recheada de gente, né, que até comenta, na época mandava testimonial, né, então tinha grandes declarações de amor ali, mas o quanto às vezes eram relações que eram vazias, inclusive, né, assim, e ao mesmo tempo essa adolescência que você também precisa encontrar outros afetos reais que não são os afetos só dos seus responsáveis, né, como você tá falando, a gente começar a encontrar outras pessoas que fazem parte da nossa rede, né, que já não é mais a rede que foi posta pra gente, mas a rede que a gente vai encontrar ao longo da vida, né. Sim, e veja só, né, o que que é a palavra de um pai, que tanto tempo depois você lembra, e pode ser, né, que na época você nem tenha deixado ele saber da importância daquilo que você escutou dele, né, então, eu acho que isso é importante, assim, que os pais possam fazer que é uma aposta no efeito das suas palavras, que não precisam ser um efeito imediato, mais que a médio e longo prazo, isso pode salvar a vida daquele filho, né, então, às vezes os pais recuam diante disso, né, ah, não me escuta mesmo, então também nem falo mesmo, que tem relação com essa solidão como defesa, né, como um isolamento que vai afastando, agora, é importante poder apostar que dá pra falar que existe uma diferença que talvez não entenda hoje, né, tem uma coisa que os pais falam que a gente odeia, né, quando é criança, adolescente, mas que depois, de repente, se vê falando alguma coisa assim, que é do tipo, quando você tiver filho, você vai saber, você, um dia você vai entender, né, então, esse clichê, esse bordão que os pais falam, aponta justamente pra uma aposta que eles podem fazer de que tudo bem você não entender agora, mas, isso fica marcado em você de alguma maneira, e isso vai ter efeitos em algum momento da vida pra você. Então, acho que isso tem relação também com o imediatismo, né, que a gente tá tomado e que, claro, a gente quer que fale, que o outro escute e que mude na hora e que já, né, mágica, é isso que a gente quer, mágica, né, palavras mágicas e não é assim, né, o outro se deixa afetar, a gente se deixa afetar pelo que fala, pelo que escuta daquilo que disse, pelo que escuta do que o outro falou e tudo mais e precisa de tempo pra que se façam essas coisas. Eu acho que os nossos adolescentes, eles estão muito tomados por essa dificuldade com relação a essa inscrição no tempo. Não os adolescentes, todo mundo, né, todo mundo que tá vivo aqui tá, de alguma maneira, tomado por essa dificuldade de sustentar o tempo de espera, é uma suspensão, o tempo de elaboração, então a gente faz o negócio e quer a resposta pra ontem, diz uma coisa e quer uma alteração pra ontem e acho que a grande coisa do amor, das relações amorosas, todas elas, né, está em poder apostar no tempo, então eu acho que isso que aparece de uma maneira bastante escancarada na adolescência, né, e que a tecnologia, as redes sociais, elas dão essa sensação imediata de anestesia, então não é como se resolvesse alguma coisa, mas anestesia e aí então ter 100 mil seguidores pode ali naquele momento parecer que são 100 mil amigos, mas que em algum momento a gente se depara com o esvaziamento disso, né, ninguém tem mil amigos, como dizia seu pai, né, Joana, o que são essas pessoas, né, e aí a importância mesmo da gente poder ter as poucas pessoas que, com quem a gente de fato consegue se tornar íntimo, ter intimidade, conseguir separar, fazer essa diferença, né, só que como o adolescente está num momento de desamparo, na verdade, porque ele perdeu esses pais da infância, que é os pais idealizados, ele está muito tomado por essas identificações com seus semelhantes ou com seus ídolos, como se eles assumissem a posição de super-herói, então há um deslocamento dessa posição de super-herói, de super-heroína, mas não há uma mudança, de fato. Agora, a solidão tem a ver quando isso cai, né, de poder se dar conta de que ninguém é o super-herói, ninguém é a super-heroína, nem os 100 mil seguidores, nem pai, nem mãe, nem o ídolo, nem o astro, né, nada disso é se deparar com uma certa tristeza, com uma certa angústia, que, mais uma vez, vai ter efeitos de libertação, precisa ter efeitos de desejo, que é de fazer, colocar o meu desejo no mundo, né, o que é que eu quero com isso. Muito bom, mas você falou disso, de ninguém é super-herói e se a ver com isso, e também do investimento da intimidade, que às vezes é isso, eu me frustro com alguém, aí eu já pulo para o próximo, a solidão, tem a ver com esse investimento na intimidade, né, de apostar tempo, né, de investir tempo, de investir afeto naquele encontro, e é só assim que eu vou não me sentir sozinha, quando eu conseguir construir intimidade, até tem uma amiga que a gente ficou amiga depois dos 30, ela falou, Renata, eu já não tinha mais vaga para amigo, porque eu não tenho mais tempo para investir em mais alguém, ter amigo é investir tempo, e assim, a gente trabalha para caramba, não sei o que, ela, eu não tinha mais vaga, aí se apareceu, talvez alguém tenha que cair desse meu círculo de amigos para você chegar, mas eu não tinha mais vaga, assim. E eu lembrei um pouco, quando você foi falando de intimidade, Ana, dessa ideia, e até já caminhando aqui para o final, porque a gente tem uma pergunta especial para você, essa ideia também do quanto a gente, que você trouxe no começo da solidão não ser uma coisa que a gente consegue isolar da nossa vida. A gente fala muito, pensando no Livio, dessa ideia de sentimento, que as pessoas querem polarizar entre sentimentos bons, ruins, o que a gente vai sentir ou não vai, e a solidão faz parte disso, a gente não vai não sentir. E aí também, a intimidade, acho que diz, desse lugar até de a gente poder estar só na presença do outro, esse sentimento saudável do estar só, da gente saber que essa rede permanece ali mesmo que por algumas vezes a gente vai se sentir sozinho. Então também, esse lugar da intimidade me lembrou um pouco essa ideia. Aí a gente pode voltar para o começo, para fazer um bom fim. O bom fim, a gente volta para o começo. Justamente, o que aparece ali no relato da moça, que vai dizer do quanto é difícil para ela, mas necessário, desapontar a mãe. Então, essa solidão que ela é necessária para a gente é poder suportar que o outro pode ser desapontado. Quando a gente tem uma relação de cola, de fato, com o outro, e essa cola está muito grudada, eu não posso apostar que o outro vai suportar que eu o decepcione. Então, isso pode ser bonitinho para quem está de fora, como se dão bem, os dois são um só, que maravilha, mas para quem está de dentro, ninguém pode se mexer, porque se eu me mexer ou você mexer, os dois despencam. Agora, quando existe uma solidão intermediando essa relação, ou melhor dizendo, duas solidões, intermediando essa relação, a solidão é protetiva, porque eu posso apostar que a minha mãe vai se entristecer, mas ela vai sobreviver, ela vai achar alguma coisa, ela vai dar conta. Eu posso apostar que minha filha vai sofrer, estudando sozinha, vai ser difícil, mas ela vai sobreviver, ela vai dar conta. Então, acho que a solidão tem esse efeito de poder apostar no outro o que tem efeitos de crescimento da relação. Então, a relação se modifica, mas ela cresce. Acho que parece que a gente até foi combinada essa abertura, esse fechamento, mas não foi. Foi simplesmente a Ana Sui aqui, colaborando aqui com as nossas perguntas, com respostas, acho que parece uma bela sessão de análise no final das contas. Ana, para a gente dar continuidade ao nosso podcast Mais Caminhando para o Fim, quem já nos acompanha sabe que a gente tem um quadro, as famílias livres, então, mães, pais, avós, madraças, padrastos aí que tem seus filhos e filhas numa escola que tem livre, manda alguma pergunta para a gente que a gente vai conversar um pouquinho e acho que é um jeito também dessas pessoas não se sentirem tão sozinhas nesse desafio que é cuidar, educar uma criança e um adolescente hoje. Então, eu tenho uma perguntinha aqui que a gente vai ouvir juntas. Como a Renata falou, é igual os comentários nos posts da Urna, porque as perguntas vêm e depois a gente recebe o retorno das pessoas falando, nossa, mas é exatamente essa a minha questão, que bom que vocês responderam. Então, essa sensação aí que a gente está criando de comunidade também, que eu acho que faz com que a gente também se sinta pertencendo. Então, dá o play aí, Rê. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia, eu falo aqui do Rio de Janeiro, tenho uma filha de 22 anos que já está na faculdade, tem um futuro aí pela frente, só que a gente como pai, a gente acaba tendo uma influência muito grande no futuro que ela vai ter, no que ela está traçando. Então, a gente acaba interferindo, acaba dando palpite, e isso acaba de repente atrapalhando um pouco essa escolha e esse caminho que ela mesmo tem que vir a traçar, né? Queria que vocês me dessem uma luz, me desse uma orientação de como eu posso criar essa relação de respeito, de autonomia e de escolhas mesmo, para que ela siga o caminho dela feliz. Eu amo que a gente não combina, mas sempre a pergunta tem a ver de alguma forma com o que a gente falou no episódio. Então, vai lá, Ana, começa você. Achei a pergunta linda, né? Porque ela pergunta meio que assim, como é que eu faço para não atrapalhar minha filha? Ela já pergunta colocando a solução, né? Sendo essa mãe que você é com essa questão. Com essa preocupação já está tudo certo. É ótimo, né? Porque demonstra justamente isso. O quanto, primeiro, ela localiza esse recorte de tempo, né? Então, ela já tem 22 anos, né? Então, assim, o que podia ser feito, do que ela dependia de mim, foi feito e agora, como é que faz para não atrapalhar? E acho super importante poder fazer essa diferença porque existe um momento que é esse momento infantil de dependência que o bebê tem, que a criança tem, ela não tem opção, ela depende da mãe, depende do pai. E existe um outro momento depois, que vai estar ligado mais especialmente à vida adulta, em que essa dependência já não existe mais. Alguns pais não conseguem fazer algum tipo de relação outra que não seja pela via da dependência e inconscientemente às vezes acabam mantendo o filho numa posição de dependência até muito tardiamente ou que seja a dependência psíquica, emocional, às vezes dependência financeira até, né? Porque se trata de uma maneira de assegurar um certo tipo de relação. Agora, se as coisas estão andando num cenário mais sofisticado, essa dependência, ela vai deixando de ter força. e aí qual é a relação que se tem com os pais quando já não se depende mais deles, né? Então, é uma relação que tem menos a ver com essa posição de função materna, de função paterna, e mais a ver com algum tipo de amizade, amizade como assim, o desejo legítimo de estar junto. Eu não preciso, mas eu quero. Isso é uma coisa tão sofisticada, você falou, Joana, acho que ela está fazendo um excelente trabalho só por estar se preocupando com relação a isso. No mais, talvez os pais precisem suportar que eles atrapalhem a vida dos filhos, sim, se traumatiza e faz uma série de coisas erradas e que isso, na verdade, não é um problema. Isso pode se lançar em efeitos de desejo na vida, porque a gente precisa ter motivos para fazer diferente dos nossos pais. Então, a diferença, ela não é necessariamente ruim, ela é, na verdade, bastante necessária para a nossa vida. Eu adoro o que você fala, como que a gente está nessa relação parental o tempo todo reinaugurando formas de se relacionar e que não tem uma linearidade crescente ou decrescente, tal qual, sei lá, qualquer gráfico parece que tenha, né? Ele depende mais quando é pequeno e passa a depender menos. Tem um lugar de movimento também, Claro que ali na infância, a primeira infância, ele vai depender mais, mas também tem esse lugar de movimento, né? Assim, de claro que na infância a gente ter ali uma necessidade maior, inclusive a gente pautou aqui, fisiológica, mas ao longo dessa vida, o quanto essa relação vai se movimentando, né? Assim, e a gente precisa o tempo todo estar entendendo sobre ela. Então, agora, ela está reconhecendo a importância dela ter o distanciamento para não atrapalhar, mas pode ser que até essa filha enquanto adulta, né? Que ela está entrando aí nessa fase adulta em algum momento volte a precisar dessa relação mais próxima, né? Então, o tempo todo a gente está repensando e atualizando essa relação paterna e materna, obviamente, envolvendo todo o nível de maturidade que essas pessoas vão ganhando também ao longo da vida, né? Então, de novo, acho que ela está fazendo muito bem em se perguntar. A gente gosta desse quadro porque eu acho que no momento que as famílias estão se perguntando e não estão cheias de verdade, né? De como deve ser feito, acho que a gente já está falando de relações muito mais saudáveis. A gente está o tempo todo se questionando o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Não tem resposta certa, Dificilmente o que a gente vai trazer é um manual, mas a gente honra também essas perguntas que vêm porque elas dizem sobre esses questionamentos, sobre a gente não saber sobre... como deve ser e ir descobrindo no caminho mesmo. E se a filha da Cláudia estiver nos ouvindo, ela deve estar bem contente também de ter essa mãe... Com certeza. ...cuidadosa e que queira ver a filha dela podendo criar o seu próprio caminho, assim, né? Que vai ser acompanhada, que ela sabe que a mãe não vai deixá-la num lugar de desamparo, mas que possa também acompanhar só com os olhos, às vezes, né? Às vezes de mão dada, mas às vezes só aplaudindo e acompanhando com os olhos. Então, filha da Cláudia, parabéns pela sua mamãe aí. Acho que agradecer, Ana, acho que foi um papo muito gostoso, acho que pra quem tá nos acompanhando, tá nos ouvindo, acho que talvez também tenha se sentido vendo sozinho ou sozinha no dia de hoje, abraçado aí, acolhido nas angústias que eu sei que acaba nos acometendo, a gente fica muitas vezes nessa sensação, eu sou o responsável, até a gente, esse nome, né, traz um peso pro familiar, que é eu sou responsável pelo outro e essa sensação de solidão que traz essa palavra, a responsabilidade é minha, porque a responsabilidade e culpa, às vezes, elas se esbarram ali. Então, queria te agradecer muito, assim, espero que tenha sido uma experiência gostosa pra ti também, tá nesse encontro hoje com a gente e a gente quer te trazer outras vezes pra falar de outros temas, outros assuntos. Com certeza, e acho que só fica de novo o convite, né, quem quiser acompanhar a Ana, não só pelos livros, mas também no Instagram é Ana Underline Sui, é S-U-Y, e a gente sempre convida pra vocês acompanharem o trabalho do Livi também no arroba Inteligência de Vida, a gente sempre vai por lá aprofundar um pouco mais as temáticas que a gente vai trazer aqui também no podcast, então fica o convite pra vocês interagirem com a gente, continuarem a mandar perguntas, porque isso tem alimentado muita gente a seguir aqui, seguir firme aqui, trazendo pautas realmente relevantes que estão presentes na vida das famílias. É, mandem sugestões de temas também que vocês querem ouvir aqui. Com certeza, e convidados também. Ana, então, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente, foi um prazer enorme, uma conversa deliciosa, cheia de reflexões, acho que pro mundo, mais internas também, então a gente está aqui mexida com a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma enorme alegria conversar aqui com vocês, espero que o pessoal que está escutando se beneficie de alguma maneira disso que escutou, vou adorar ter notícias também do que cada um, cada uma escutou, pensou, então, é isso. Até a próxima, então, gente, adorei. Até, gente, tchau, tchau. Obrigada. Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Estida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção livre Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira. Seja houve a